Agora a movimentar as equipes de jornalismo do Balanço Geral ao vivo, a informação pra você do norte da ilha. Quem está lá é a Dani Secon. Ô Dani Secon, dentro do carro, ela traz as informações pra gente de onde ela já percorreu, onde ela está e o que ela viu com essa chuva toda. A informação ao vivo, Daniela Secon, é contigo. Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. A chuva aqui no norte da ilha chegou um pouco depois do que chegou na região central, mas mesmo assim os efeitos já são bem visíveis. Em poucos minutos, a rua principal aqui perto da praia chegou a alagar. Vou tentar virar a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Tá bastante complicada a situação. Muita gente estava na praia, mas a gente vê que nos poucos minutos de chuva, que foi bem torrencial, boas partes já das vias ficaram alagadas. A gente pode ver até um pessoal que estava na praia e acabou se abrigando. Agora, nesse exato momento, não tá chovendo. Agora há pouco a gente teve mais um período de chuva forte, mas as ruas aqui principais de Canasvieiras já bastante alagadas por conta dessa chuva. Durou poucos minutos, mas foi bem precisa, né? Logo começou a trazer problemas. A gente vê aí um pouco de água saindo pela Boca de Lobo, enfim, a gente vê ruas paralelas aqui também com bastante água. O Vitor tá aqui dirigindo, a gente vai tentando mostrar um pouco a situação. Aqui, nesse local, tá um pouco mais seco. Mas o que a gente viu realmente foi que a chuva veio rápido e causou estragos. A gente estava agora há pouco fazendo reportagem ali no Rio do Brás, né? Que teve toda uma inspeção da Prefeitura hoje de manhã pra tentar resolver aquela situação. E o Rio, quando a gente chegou na parte da manhã, por volta de 8h30, 9h da manhã, ele estava bem baixo. A vazão estava bem baixa. A gente podia ver os canos da Casam e tudo mais. Mas agora a gente teve que até sair do local, porque a rua começou a ter bastante água, a ter uma lâmina bem forte de água. Logo no começo dessa chuva mais torrencial, o rio também encheu. Então, a situação aqui no norte da ilha, assim como no centro, é de muita chuva, muita água acumulada nas vias. E aí o motorista precisa ter calma, cautela. E o turista, claro, evitar sair de casa nesse momento, porque realmente é a situação um pouco complicada aqui num dos bairros mais movimentados da ilha nesse período. A gente pode ver aqui mais locais com bastante água acumulada, os carros parados também. E essa é a situação por aqui, por enquanto, Zanotto. A gente espera que pare de chover. A gente vê que agora começa a chover de novo, na verdade. E tá assim, chove um pouco, para, chove de novo, para. Mas quando chove, chove muito. E aí o resultado é esse aqui, ó. Muita água na pista. Certo, Daniela Secon com o Vitor Miranda, que está ali dirigindo agora. E a Dani trazendo a informação ao vivo de dentro do carro. A situação de momento em Canasveiras, no norte da ilha. Eles vão continuar circulando e podem voltar a qualquer instante com mais detalhes para você. Também compartilha.